Espero que esteja bom, era o único que não está bom, portanto é o meu, vou andar aqui um bocadinho só, não, está bom. Portanto, boa tarde a todos, um grande obrigado por nos terem convidado para esta festacinha, a nós faz-nos um prazer imenso, tal qual como em cada domingo, aquele programa Vamos ao Alentejo, que vai para todos os alentejantes espalhados por mundo e podemos dizer que em qualquer país, em qualquer terra, eu diria que há um alentejante. Nós vemos os números aqui na audição e, portanto, é isso que eu me afiro. A minha voz, portanto, não é muito comum porque... eu falo pouco, eu falo pouco nas emissões, estou mais nesta parte aqui dos botões, na parte do MS Ana, portanto, falo a escrever, mas pronto, o meu nome é José Limpu e faço parte deste programa de Vamos ao Alentejo desde o início e já lá vão dois anos. Dois anos defendemos a cultura alentejana, a nossa profissional, os nossos artistas, tudo aquilo que venha do Alentejo. Portanto, um grande obrigado a todos, um grande obrigado às canadeiras, um grande obrigado à Casa do Alentejo que nos acolheu de uma forma magnífica, obrigado ao Senhor que nos deu as pulas à disposição, porque sem isso, este só não estava a escarabó. E, portanto, espero que esta festa continue a ocorrer, como até aqui, portanto, um grande obrigado por, em cada tempo, estarem connosco. Obrigado.